Tá, seguinte, eu tive uma ideia melhor. Vamos deixar a caminhonete aqui, onde é que tá mesmo. Calma aí que a Dudinha tá conversando com o Vitinho ali. Nossa, Dudinha, tu não tá com medo? Dessas horas ruins. Não, por favor. É que eu falei que ele me faz bem, ele tava nem ainda, eu vou conversar com o Vitinho. Nossa, mas assim, nem. Quando tu falou que eu te faço bem? Eu desci ali, eu falei, eu vou ficar perto de mim que você faz bem. A gente não passou, né? É que a viagem inteira ela toda vem me tratando mal, Jorge, tá de prova. Sim, obrigado, obrigado. Tá, mas olha só, para. Eu vou deixar o meu. Ô, Jorge, eu tô até suando frio já. Nós temos outro problema pra resolver, então relaxa. Ô, Jorge, eu só te peço em nome, meu Jesus, que Deus. Ô, Jorge, é dois V. Vapt, vupt. Não, vamos lá? Vapt, vupt foi bom. Tomara que volte todo mundo. Tomara. Pode ser três V também, se tu quiser. É, qualquer. Vapt, vupt, viado. Vambora. Essa foi a bora. Deixa eu vencer por aí contigo, Jorge. Não, 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 relaxa, vai por aí. Vai por aí. Não, não, não. Tá tudo com controle. Ô, Jorge, já sei. Peguei me raro, meu. Olha aqui. Ah, vem pra cima, Jimmy. Porque agora eu nem tô com medo mais. Vamos cá. Agora eu vou até na frente, né, banheiro. Cadê a chave da caminhonete? Cadê a chave da caminhonete? Escuta aqui. Trouxe. Trouxe. Ó, mas espera um pouquinho. Pera aí só um pouquinho. Meu único medo, viado, é bicho, juro. Meu único medo, sabe o que que é? O que? Pernei longo nas pernas. O meu é tipo... Ó, seguinte. Ó, vamos aqui, ó. Viado. Vamos combinar... Não, não, não. Pera um pouquinho. Vamos combinar uma coisa. Ei, vamos combinar uma coisa. Não bota a lanterna virada pra mim, por favor. Senão a galera não consegue ver vocês. É... Vamos... Obrigada, Jorge, porém, ir atrás. Vai, pode ir de boa. Sempre é bom dar uma olhadinha pra trás, né? Obrigada, Chico. Chico, você quer o quê? Não, não briga com essas coisas. Pô, mas não é possível ter um tigre mesmo, filha? Claro que é, nós estamos no meio do mato fechado, né? Então vamos. Jorge, aquela iluminação lá é BR? É, acho que lá é a BR. Aqui embaixo passa uma BR. É um galho. Não, aqui no cama. Aqui, ó. O que é isso aqui? Vem, caralho. Mano, aqui também tem acesso ao cemitério. Não, não, não. Não, não, mas aqui é um mato muito fechado. A gente não tá com roupa apropriada. Vamos por aqui, o que é mais limpo? O que foi? O que foi? O que foi? Fica perto de mim, por favor. Não, não esquece das fotos, né? É, não, eu tô olhando pra trás direto. Relaxa. Ei, eu juro por Deus que eu tô com medo, tá? Meu Deus do céu. Ô, mano, ui. O Jorge tá com o cheiro de queimado aqui por cima. Ô, o cara tem cheiro de... Posso falar uma coisa? Ó. Eu tô sentindo o cheiro de queimado também. Também. Será que não tem gente... Fazendo alguma coisa aqui? Jorge, mas eu li nada disso, mano. É lá na frente, mano. Relaxa. Vem. Vem. Se vir alguém, olha aqui, Jorge. Ô, eu vou te falar uma coisa. É que faz tempo que eu não venho aqui, Julinho. Sim. Faz muito tempo que eu não venho aqui. E eu acho que o mato fechou um pouco, sabe? Não, 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 não. Não tem nada que correr. Nós temos que estar sempre juntos. Aqui a gente também. Mano, vocês percebem que... Ô, escuta. Ele tá com medo de bicho? Ô. Meu, galera. É um mato fechado mesmo. Olha a árvore caída aqui, mano. É mágoa, gente. Ô, escuta aqui, ó. Só falar um negócio. Chegamos no sumo, viado. Chegamos? Ai, Jorge, eu tô com medo. Não, ô, escuta. Não faz barulho. Ô, não faz barulho. Relaxa. Jorge, tem um mosquito picando tudo aqui. Matei. Matei. Ô. Ô, Juninho. Juninho. Mano, eu tô com medo, mano. Sério. Tá muito perigoso. Será que você alterna? Sério, vamos lá ver. Olha isso aqui, mano. O que é aquilo ali do águas ali, Jorge? Flor. É flor. Mano. Olha isso aqui, mano. É um sumo muito antigo, Jorge. Cara, olha isso aqui, mano. Que aranha? Nossa, tem uma aranha ali mesmo, cara. Tá, tá, mas é pequena. Que susto. Vamos ali, Jorge. Vamos ali. Vamos ali. Porque eu tô indo. Eu tô fazendo falar. Vamos ali. A gente tá indo. Tô. Oi. Vai. Vai indo na frente. Vai indo, gente. Eu vou fazendo a retaguarda. Vocês duas vão no meio. Ei. Olha o que tem na perna da Duda. Para. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Para, Jorge. Mira. Saiu, saiu, saiu. É sorte. Era um gril. Era um gril verde. Mano, olha isso aqui, mano. Olha quando que essa pessoa nasceu. É muito antigo isso aqui, mano. Ana. É, o nome dela é Ana. Ô, fala só. É muito antigo isso aqui. Não fala os nomes, Duda. Ô, é, não fala os nomes. Tá aberto aqui, ele. É, por favor. Ô, Juninho. Ô, Juninho. Eu falei pra ti, mano? É muito antigo isso aqui, cara. Que dia que tu nasceu? Eu nasci dia 30. O que que tu tá fazendo, mano? Mano. Jorge mexeu. Mano, toma cuidado que isso aqui pode quebrar. Ô, Juninho, não vamos muito longe. Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, caralho. Viado, vamos sair daqui. Vamos, Jorge. Mano. Viado, vamos sair daqui, mano. Despeça aqui, deixa eu dar só uma olhada. Meu Deus, olha lá, Jorge. Deu já. Ô, eu acho que já tá bom, né? Ai, Jorge, eu juro que eu vi alguém. Tu tá se pisando em cima de alguém aqui, ó. Ai, eu juro que eu vi alguém, mano. Não, não. Eu tô zoando, eu não tô zoando. Pelo amor de Deus, Juninho. Mano, eu não tô zoando, eu não tô zoando. Eu não tô. Mira pra lá, Juninho. É, Juninho? Eu fui embora, e tu comia o pé, eu não tô zoando nada. Ó, escuta. Ô, Juninho. Oi. Vamos passar daqui? Ah, Juninho? Ah, tá bom, já batei meu pulo, sabe? Não, não, não. Eu acho que já tá bom, já. Juninho, não vai aí em cima, cara. Juninho, não pisa aí, Juninho. Como que eu vou falar, Jorge? Jorge, eu tô vendo alguma coisa lá, Jorge. Não, não, não tem nada, não tem nada. Relaxa, relaxa. Relaxa. É muito antigo isso aqui. É muito antigo mesmo isso aqui, mano. De dia, de dia, eu tenho um coragem. Ei, caralho. Ui, que susto. Obrigado. Meu Deus. Meu Deus. Você cagou de verdade. Isso aqui encostou em mim, ó. Vamos lá, Jorge. Vamos embora daqui? Pode. Meu Deus. Tô deixando isso na frente. Você quer ir na frente mesmo? Não. Não, deixa eu ir na frente. Hã? Não, relaxa. Tô. Ô, cara, vamos... Ei, caralho. Mano. Jorge, pera que não. Eu posso contar, mas, cara, será que não é isso? O que foi? Barulho. Ô, será que não é isso? As pessoas que ativam o acidente... Você não botou a lanterna contra a câmera? Será que não andava o acidente ali e eles colocavam o corpo aqui? Ui, mano. Ui. Ô, vamos sair daqui, mano. Tô a joia pra trás. Vamos, Jorge. Vamos, Jorge. Cadê a caminhonete? Obrigado. Cadê a caminhonete? Ô, vamos andar mais ligeiro? Cadê a caminhonete? Cadê a caminhonete? Cadê a caminhonete? Não, a caminhonete tá aí. Relaxa, ela tá mais pra trás. Já não sei se foi que eu colocaria isso, mas eu vi alguém ali com o muio. Aonde? Lá. Não, não é, não é, não é aqui, ó. Eu tô com certeza que ela está com a caminhonete. Tudo certo, hein, Juninho? Oi? Não esquece de olhar pra trás aí. Juninho, eu me lembro. Hã? Não esqueça. Vai, por favor. Ô, vocês estão todos com medo, né? Sim, Jorge. Eu tô com medo, eu tô tenso, sabe? A caminhonete tá lá, ó. Tô tenso. Por que tô tenso? Clima, né, mano? É pesado? Ó, escuta aqui, vamos fazer o seguinte. A caminhonete tá de boa ali. Ó, fica esperto pra trás aí, Juninho, pelo amor de Deus. E o viado tá ficando olhando pros lados, né? Gente, eu tô olhando pros lados, porque eu tô com medo de olhar pros lados. Nossa, eu também tenho medo. O que que foi? O que que foi? Corre, viado. O que que foi, viado? Corre, viado. Eu não fiz, viado. É um viado, viado. Sobe na caminhonete. Vai pra caminhonete. É uma uva. Olha, tirada pra caminhonete. Não, 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 não. Vai pra caminhonete. Vai pra caminhonete, ligeiro, viado. Entra na caminhonete. Espera, espera, espera. Eu tô com a chave. Cadê a chave? Cadê a chave da caminhonete, cara? Ô! Eu vi um bicho. Eu vi um bicho. Eu vi um bicho. Eu vi, pai. Carre, Jorge. Meia noite em ponto. Meu Deus, vai dar meia noite agora. Eu vi, velho. Eu vi. O Julinho tem que me ajudar, cara. O quê? Vai, irmão. Vai, Jorge. Coloca aí logo. Jorge, vai, Jorge. Relaxa, calma. Eu só quero a minha mãe. Desperta aí, Juninho. Ô, vocês duas segurando pra frente aqui, ó. Tá bom, tá. Não tem nada atrás, Juninho. Que feliz. Jorge, tá ficando louco. Ô, fechou a vida. Fechou a vida. O que foi? Por que que tu trouxe nós aqui, mano? Olha aqui o meu pé. Foi, machucou? Machiquei meu pé, mano. Ô, escuta aqui. Cara, você disse que ia ser legal. Mas foi legal. Foi errado, mano. Foi diferente? Cadê o parque? Mano, ô. Cadê o parque? Cadê a diversão? Cadê a aventura? Cadê o Jorge? Real, eu fiquei com muito medo. Cadê o C? Que feliz. Mano, eu fui muito animal. Você é de cemitério. Entendeu? Jorge, foi muito da hora. Foi da hora? Foi. Só que os mosquitos acabaram com a minha perna. Eu vi um túmulo. Jorge, eu vi um túmulo de 1812. Muito velho, velho. Faz quase 200 anos. Faz 200 anos. A gente não mostrou tudo, mas tem muita coisa. Faz 221 anos. Quase caiu. 221 anos. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu fiquei com medo. Eu nunca fiquei com medo. Foi a primeira vez que eu realmente fiquei com muito medo. Claro, Jorge. Onde é que você veio? Você veio com quem? Ah, veio eu, o Jonathan, o Fábio e o Eduardo. De boa. Olha aqui, tá só a voz. Só tá nois. E aí? E o seguinte? Como você faz, Jorge? Não tinha uma coisa descendo e a gente tá aqui? Deixa o Jorge. Fecha. Não consigo ver nada. Se fizer assim, Jorge, ó. Fecha, Jorge. Não consigo ver nada. Mano, vamos sair daqui, cara. É perigoso. Bora daqui. Bora daqui. Bora daqui. Bora daqui.